Quais pessoas estão classificadas como grupo de risco? Principalmente os maiores de 60 anos. A experiência chinesa, a experiência italiana de ver as mortes ocorrerem é muito maior a partir dos 60 anos de idade. Antes dos 60 anos, a mortalidade está girando. Na China, mais ou menos entre 3% das pessoas que adoeceram. Na Itália, chegou a mais, chegou a mais de 6%. Quando você vai para a faixa etária a partir de 60 anos, aquela mortalidade, que no geral era 3%, já vai para 6%. E quanto mais velho, mais mortalidade. Até chegar aos 80 anos, que a mortalidade gira em torno de 15%. Cada 100 pessoas doentes, na faixa dos 80 anos, 15 vão morrer.